E aí galera, beleza? Começando aí na prática mesmo o primeiro vídeo do canal. Outros irmãos e irmãs aqui, o Big. E aí galera, tudo bom com vocês? Galera, fechamos a parceria aí, o Big. Eu vou ajudar ele no projeto de... Pra quem não conhece, o Big joga basquete também. Eu jogo basquete, joguei basquete por um bom tempo aí pela Federação Paulista. Vendeu o esporte a sério e foi daí que surgiu o meu paixão pela atividade física. E o projeto do Big é cheio de jogador de basquete. Então o Big sempre treinou, sempre puxou carga, gosta de treinar. Até o cara que eu peguei no pé dele e falei, Big, esquece de ficar levantando muita carga. Não é o nosso objetivo agora. Então assim, nós vamos começar um programa de musculação e treinamento que são as variáveis do basquetebol. Agilidade, velocidade, explosão, impulsão. Então eu vou postar de se sentar com ele, vou calcular a rotina de treinamento, escolher os melhores exercícios, a melhor abordagem, o resultado que ele quer ter. Então o protocolo de sessão está distribuindo bastante conteúdo aí na prática. A gente acabou de fechar, vamos começar agora. Então já fica amarelo de antes e depois também. Agora vamos andar o nosso primeiro treino aqui hoje, para a gente se conhecer melhor. Quem não tem nada comigo, tem nada com o meu professor. Então agora vai começar a rolar para o nosso preparado aqui. E é isso aí galera, já gostou desse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal do Leopoldo, que é só conteúdo do toque. Demorou? E para quem que conhece também, eu tenho um canal que se chama São do Basquete. Já se inscreve lá também, que o Leopoldo vai deixar o link na descrição do vídeo aí, demorou? E é isso aí galera, fica com o treino. Passei uma variação ali para o Big, para ajudar ele a ganhar impulsão. A perna de trás tem que ficar na ponta do pé, isso vai ter uma flexão melhor na perna de trás. E a da frente se agacha a um âmbito de 90 graus. Vocês acompanharam aí alguns momentos do treino do Big. O treino foi intenso, foi pesado. Foi um treino voltado para um gasto calórico alto, um treino com mais ênfase no cardiovascular, do que a hipertrofia, puxar carga, não é nosso objetivo. A gente fez um treino de salto vertical, que a impulsão é uma das variáveis mais importantes fisicamente falando do basquetebol. A impulsão a gente fez em específico. A gente fez um trabalho de elevação de perna com bolichinela. Um treino bem intenso e um treino enxuto, em torno de 50 minutos a uma hora. Então você atende sempre nisso. Não pode ficar 12 horas na academia não. Depende, só se for um caso muito específico. Mas de grosso modo, chega na academia, cumpre o seu treino, cumpre o seu intervalo de descanso. Peguei no pé do Big por causa disso aí. O Big fica meio clame, meio querendo matar o temper. Não, é 60 segundos, vai fazer 60 segundos ali no pé da letra, pum, manda o próximo, manda o próximo. Eu queria elevar a exaustão cardiovascular, que ele ficasse ofegante. Não quis nem respirar direito, a gente atingiu esse objetivo. E pra entrar um show de bola, vou colocar na legenda aí do vídeo, que todos os exercícios recebem as repetições em que estamos vendo hoje.